Certo, nossa que fase sensacional Nossa, mas essa fase teve tudo Teve música, teve speedrun, teve árvore de natal, teve Yoshi, teve tudo Que fase maravilhosa E aí pessoal, aqui é o Ed, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mario Maker 2 Gente, no vídeo de hoje vamos entrar no clima de natal Papai Noel, presentes, alegria e felicidade Olha só que maravilha Hoje não é natal ainda, mas Esse vídeo vai sair no dia 23 de dezembro Então pessoal, eu queria desejar a todos que estão assistindo o Feliz Natal Talvez eu tire uma folga semana que vem Então, Feliz Ano Novo, se não tiver vídeo Tudo de bom pra você e pra toda a sua família Tá certo? Vamos dar uma olhada na lista das fases populares da semana E vamos ver as melhores fases com tema de natal O que vocês acham? Vamos nessa? E outra coisa Segunda-feira teve vídeo de folgais, hein? Mostrei todas as fases novas da terceira temporada Se você não assistiu Dá uma olhada que tá muito legal Sempre falo isso, né? Mas tá de verdade Assiste lá Então sem mais delongas Vamos lá Certo gente, aqui estamos Nas fases mais populares da semana A primeira fase É uma fase musical natalina Vamos dar uma olhada Não sei a letra dessa música Também não Mas tem cara de natal É o que importa Cadê o Jingle Bell? Maravilha pessoal Que coisa bonita Ninguém sabe a letra de verdade dessa música Ah, que bonito pessoal Começamos bem Começamos bem nosso vídeo Olha só Ainda tem um Mario e Papai Noel Eu acho Certo pessoal Então vamos dar uma olhada nessa outra fase aqui agora Se chama o Natal do Dry Bones A descrição diz Pegue de volta o presente de Natal com o Dry Bones Vamos dar uma olhada É uma fase com história Gostei Natal Certo O Dry Bones está falando Nossa, como eu gostaria de ganhar um trampolim no Natal Aí ele falou para os pais Pai Me dá um trampolim de Natal E aí o pai falou Tô dormindo Algo do tipo Ah não Aí o menino foi dormir E aí os pais foram na loja Certo Nossa, que fase sensacional E aí o que ele falou Ele estava Ele estava O pai comprou o presente Foi roubado Devolve Sim, devolva Que maldade Com o Dry Bones Tá O que vai acontecer agora? Gente, eu tô tenso com essa história A gente vai pegar de volta Ele está lá em cima com o nosso presente Safado Safado Cadê? Volta aqui que eu quero ver Tá Acho que a gente tem que entrar na porta Vamos Dry Bones Eu vou te ajudar Vai Vai pra frente Não Não Foi Foi Boa Abriu espaço pra gente Aí agora a gente vem aqui Passamos E aqui a gente Mata Os Goombas Pra abrir o espaço Pro Pra mamãe Dry Bones Pode ser mãe Ou pode ser pai, né? Cogumelo Aceito Abrir espaço Pode passar E agora? Agora Agora ele que vai me dar um impulso Desculpe 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 mamãe Dry Bones Eu fiz isso pra te ajudar A gente tá se ajudando Agora solta ela Vai abrir aqui uma florzinha pra gente Abrimos o espaço Certo Aí a gente faz uma passarela Pra passar Ela vai abrir o espaço Aqui pra gente Legal Capacete Pronto Agora a gente usa o capacete Pra empurrar pra cima Pronto Aí damos um impulso Outro Pronto Agora ela vai estourar Alguma coisa ali Abriu o espaço Aqui pra gente Certo Eu acho que a gente Agora tá chegando No chefe Aqui Agora a gente Tá chegando No bandido Vamos nessa Não tenho medo não Vamos nessa Cadê você? Uma Duas Para com essa palhaçada aí Devolve Devolve o trampolim Devolve Não quero saber Cadê o trampolim? Cadê o trampolim do menino? Aqui está Peguei Tribones Você vai ter seu presente Aí agora a gente entra Pela chaminé Se a gente não pode Entrar pela porta Papai Noel Vem pela chaminé Vai Certo O que foi isso agora? Ah O drybonezinho Tá dormindo E a gente deixou Deixou na lareira dele É isso? Aí agora a gente tem a chave Pra entrar na porta Tá Gente Que fase boa Certo Família feliz Happy Feliz E eu ainda ganhei muito dinheiro Ah Corações Que bela história de Natal Pessoal Poxa Poxa Maravilhoso Mais um Mario e Papai Noel Tá faltando um Luigi Papai Noel Sou contra esse preconceito De só fazer Mario e Papai Noel Tem que ter Luigi Muito melhor inclusive Aqui pessoal Mais uma fase de Natal Speedrun de Natal De 50 segundos A descrição diz Merry Christmas Feliz Navidad Ou Feliz Natal Vamos nessa Certo Pulamos Rodou Caiu pra cá Caiu pra cá Pulou aqui Pulou aqui Pulou aqui Pulou aqui Peguei o cogumelo Baixou Errei Ah foi Pronto Bora Achei que eu já tinha perdido Mas não De primeira Pessoal Nossa Mas essa fase Teve tudo Teve música Teve speedrun Teve árvore de Natal Teve Yoshi Teve tudo Que fase maravilhosa Certo pessoal Vamos ver uma última aqui Que se chama Uma difícil noite de inverno Tem umas árvores Que parecem de Natal Na imagem Mas não parece ser Tão Natal assim A descrição diz Empurre Jogue E Pule Nas bolas de neve Nesse Speedrun Com tema de inverno De 20 segundos Vamos nessa O clearate De 2, alguma coisa Por cento Não é tão complicado assim Vamos nessa Pra cá Pra cá Pra cá Fiz errado Fiz errado né Fiz Fiz errado Fiz errado Eu não tinha que ter pulado ali Mas até agora tá tranquilo Oi Oi Pulamos aqui Pulamos aqui Pulamos aqui Oi Oi Maravilha pessoal Acabamos numa árvore de Natal Aqui também Com uma estrela em cima Não é uma estrela bonita Mas é uma estrela Quer dizer Um espinho Mas é uma estrela Serve também Pessoal Fiz aqui uma busca agora Só de fazer super expert Vamos fechar aqui com essa então Natal Para Liv 20 segundos A descrição diz Feliz Natal Speedrun de 20 segundos Made em Bolívia Que legal Vamos ver então 1,18% Também não tá tão complicado assim Vamos nessa Pronto Um speedrunzinho aqui Não sei como que eu acertei Foi Tinha que ter pulado ali Já errei Beleza Pelo menos eu sei O que eu errei Pegou aqui Pegou aqui Acerta aqui Caiu Pulou aqui Capacete Foi Foi Pulou A gente não usa Nossa chave Usa sim Certo pessoal Eu acho que por hoje Tá bom né Consegui mostrar Algumas fases No clima de natal Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Pessoal De novo então Eu quero Desejar um feliz natal Pra você Pra toda a sua família Se não tiver vídeo Semana que vem Um feliz ano novo também Tudo de melhor Na sua vida E É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se não tiver inscrito No canal ainda Se inscreva E Valeu E até o próximo vídeo Aê Aê Que maravilha